Alô, alô! Oiê! Tudo bom, Beth? Tudo, e você? Tudo ótimo, obrigadão aí por topar essa conversa com a gente, faz um tempo que a gente queria conversar. Valeu demais! Obrigada a vocês por tirar o pijama, né? Outra pessoa! É verdade, né? A gente nessa história de quarentena, a gente já tem uma roupa de trabalho e de viver que ela é dentro de casa, né? Coleção 2020 de pijama. É verdade, a gente vai falar sobre as áreas aí que você atua já há um tempo e super bem, que é a gestão de carreira e a criação, produção, venda de projetos especiais. Então, quem ainda não te conhece, está chegando agora aqui, se apresente que a gente já entra nesses assuntos. Bom, eu sou a Beth, sou de Curitiba, no Paraná. Tenho 38 anos, trabalho há quase 20 com produção cultural. Tenho duas filhas, uma de 19, a Luana, e a Alex, de 13. Comecei produzindo, acho que como a grande maioria começa, né? Um amigo que tem uma banda que a gente começa a ajudar esse amigo e a hora que a gente vê, a gente está ali. Eu trabalhei com turismo há muito tempo. Eu trabalho desde cedo, trabalho desde os 12 para 13 anos. E tive uma experiência que eu nem sabia que era produção direito em Porto Seguro, na Bahia, onde eu morei. Voltei trabalhando com turismo para Curitiba. E em 2001, eu comecei a brincar de ajudar amigo com banda. Em 2002, na metade de 2002, eu comecei a montar a verdura. Em 2003, eu entrei com a verdura já no mercado de lá, né? E trabalhando com o artista local, com os artistas de lá. Eu trabalhava com uma banda cover. Passou um tempo, eu trabalhei com a banda Blindagem, que é uma banda bem tradicional do Paraná. Eu comecei a trabalhar com eles. Eles tinham 25 anos de carreira, né? E eu 23 de idade. Foi muito legal. Foi seu sangue novo ali. É, foi muito legal. E trabalhei bastante com bandas de lá. Chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ser gestora de carreira de artista. Vou ter que me virar de outro jeito. E eu sempre gostei muito de divulgar. Fazer a divulgação. Na época, não tinha internet, né? Na época, era flyer, cartaz. E a gente saía pra divulgar as coisas que a gente tava fazendo. E eu comecei a trabalhar na Hora Só que Faltava, que era uma casa de show de lá. Na época, aqui tinha o Estúdio SP. E o Hora Só era o Estúdio SP de Curitiba. De Curitiba. A gente levava bastante coisa pra lá. E, enfim, comecei a produzir ali, né? E parei de trabalhar com artistas. E comecei a focar em lei de incentivo. Em trazer artistas que eu vinha pra São Paulo ver e gostava e queria que aquilo tivesse em Curitiba também. Veio MySpace. E pelo MySpace, a gente conhecia muita gente, né? E aí a gente levava muitos artistas pra Curitiba. e nisso foi conhecendo a galera de São Paulo e fiz festival lá, fiz rave, fiz tudo que você imagina de produção. E em 2012, em 2011, eu vim morar em São Paulo. Quando a gente, eu fiz o projeto da Karina Burt, junto com o Duda, que era o empresário dela na época, que era o lançamento de um disco dela pela Natura, que vocês acabaram de falar. E a gente foi contemplado nesse edital de 2011 da Natura Musical, com o lançamento desse disco. Em seguida, enfim... Muitas coisas foram acontecer. É, e eu fui engolida pelo mercado de São Paulo e tô aqui, então, quase oito anos. E nunca mais voltou a Curitiba. Mas, assim, quase nunca mesmo. Maravilha. Vamos falar sobre esses processos todos, toda essa caminhada e trazendo um pouco desse seu conhecimento, que é muito bacana, principalmente nessa... Porque você falou que parou de trabalhar com gestão de carreira, mas você depois voltou a trabalhar com gestão de carreira. Então, vou pegar esse gancho. Vou pegar esse gancho. Vamos falar. Você tem uma história, acho que, enfim, entre vários projetos que você esteve à frente, você teve... Se você quiser falar, enfim, desses últimos, a gente tem... Eu sei que você trabalhou com gestão de carreira do Lucas Santana, trabalha há bastante tempo, e tem outros projetos. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente pode entrar um pouco mais em detalhes sobre o seu pensamento estratégico, esse tipo de ações que você tem com os artistas. É, a gestão de carreira começou lá em Curitiba, né? E é um processo difícil para quem está à frente, quem aí é gestor de carreira, sabe o que eu estou falando. Ainda mais quando você não tem dinheiro, a gente começou a fazer gestão de carreira quando, em 2001, o mercado das gravadoras tinha acabado de quebrar, né? Então, a gente começa a fazer já a gestão de carreira de uma maneira que quase ninguém sabe como é. A gente vai conhecendo o mercado e realmente tudo mudou. Aí, a primeira treta que eu tive com o artista, eu falei, não quero isso para a minha vida e vou tentar ganhar dinheiro com música de outras formas. Aí, fui abrindo outras formas. Mas quando eu cheguei em São Paulo, foram aparecendo oportunidades de pessoas que eu gostava muito. e eu voltei a fazer gestão de carreira. Não aguentou. Não se aguentou. Não aguentei, né? E nisso, nesse momento, é onde entra o Lucas. Porque o Lucas, eu levei ele para Curitiba para discotecar. A gente não tinha grana para... Eu sempre fui muito fã do trabalho do Lucas. E levei ele para discotecar em Curitiba. A gente começou a fazer muito projeto incentivado com ele. Eu comecei a ser a produtora executiva, mesmo morando em Curitiba, do Lucas. O Lucas tinha uma empresária. Estou falando de Lucas Santana, né? Que o pessoal sabe. É, aquela aí. Eu acho que todo mundo... E quando o Lucas Santana... O Lucas tinha essa empresária, ia na produção executiva. O Lucas brigou com essa empresária. Começou com outra empresária. Ia na produção executiva, sempre com ele. Então, assim, durante a carreira do Lucas, eu acho que eu passei por três empresárias com ele, assim. Eu estou com ele desde o lançamento do Sem Nostalgia, que eu acho que foi em 2009, né? Acho que em 2009. Acho que por aí. É, e chegou uma hora que ele falou, assim, pra mim, você vai assumir ou não vai assumir, né? Tipo, porque já passou várias pessoas aqui, tipo, na real... E você ali junto? Eu e você, eu acho que dá uma liga. Deu lá, e você vai ser comigo igual você é com todos os empresários? Como a gente já há muito tempo junto, aí a gente já estava uns sete anos, seis anos juntos, eu estava chegando em São Paulo, eu falei, ah, cara, bora, bora arriscar. Falei pra ele, eu não tenho a minha experiência com gestão também de carreira em si, são bandas locais, de Curitiba, né? São outras estratégias, outro jeito de fazer. Sim. Você já tem um nome, e eu não sei... E assim, tamo junto. Vamos ver o que que dá. Aí, aqui na Verdura, a gente já... O Lucas é o artista que está há mais tempo, eu acho que faz 11 anos que a gente está junto, 10, 11 anos. Eu trabalhei quase quatro anos com o Bexiga 70, logo quando eles tinham acabado de lançar o disco, foi quando eu estava chegando em São Paulo, então eu tinha o casting ali, era da Verdura, era o Lucas, o Bexiga, eu trabalhei com o Léo Cavalcante, um ano e pouquinho, algum tempo com o Curumim, e aí foi indo, e foi passando o tempo, putz, essa gestão de carreira é difícil, né? É um lado da música que eu adoro, mas é um lado difícil, quando a gente não tem grana, não tem pai rico, não tem... Tem que ficar criando possibilidades, né? Inclusive, a gente vai até falar sobre isso, como você foi caçando essas possibilidades, né? É, e assim, eu tenho duas filhas, né? Então, eu tenho muitas amigas que fazem o que eu faço, não tem filha, acaba, em certos momentos, acaba ficando mais tranquilo, não mais fácil, porque eu acho que nunca é mais fácil, mas mais tranquilo você investir um pouco mais, mesmo tempo ou dinheiro em alguma coisa, né? Sim, é verdade. Então, eu sempre tive a água na bunda ali, com aquelas duas filhas, com 24 anos eu já tinha duas filhas, então, eu sempre tive que estar procurando outras maneiras também, dentro da música, de se sustentar. Legal, de viabilizar. E isso te levou para caminhos que a gente vai conversar, inclusive, daqui a pouco, a gente vai falar sobre esses caminhos de projetos especiais, de, enfim, esses projetos que você cria para viabilizar, e que são muito importantes, que artistas e pessoal do produção que assiste a gente aqui, é muito importante prestar atenção nisso, porque são caminhos que trazem uma possibilidade de você potencializar a sua própria carreira, fazendo alguns outros trabalhos que você leva para esses outros lugares, esses trabalhos paralelos. Mas a relação, acho muito legal a gente falar sobre a sua parte na gestão, que você está aí há 11 anos com o Lucas Santana, que é um artista incrível. Inclusive, nesses dias, eu estava vendo, no aniversário do Gil, eu estava vendo um dos discos que eu acho mais maravilhosos, que é o acústico do Gilberto Gil, e que ele toca flauta nesse acústico. É, ele foi flautista do Gil há muito tempo, ele é um instrumentista... É, sensacional. E eu marquei ele ali, marquei o pessoal todo da banda, que eu achei no Instagram, e ele respondeu, eu falei, cara, que incrível, um cara que está há bastante tempo fazendo coisas maravilhosas, e uma carreira solo também muito produtiva, e muito criativa também. Essa relação que você tem com ele, do gestor com o artista, vocês têm uma relação, é que não é aquela coisa fria de, ah, vamos fazer aqui o planejamento e toca lá, você tem uma relação pessoal, e isso, pelo que eu conheço, que você já me falou, isso foi produtivo, isso foi bom, né, a relação pessoal. Muito bom. De você, trouxe bastante, muitos frutos positivos para esses caminhos, desses discos e tudo mais, né? É, eu tenho, eu não entendo de música, assim, né, entender a teoria musical, assim. Eu acho que isso acaba ajudando um pouco também, em vários momentos, porque essa caixinha é difícil eu conseguir entrar, assim, de alguma maneira. Eu entro de outras ali, né, mas nessa coisa artística, para mim, sempre foi. Você confia no lado artístico, musical, e o artista confia no seu lado empresário. Tem que confiar, tem. Até porque eu sou bem chata, quem trabalha comigo, e quando eu... Fala, eu não entro batendo palminha, lá naquele estúdio, falando para mudar. Agora, todo mundo entra na minha produtora, para falar que a minha planilha, que a minha estratégia, é um tiro no pé. É um clássico, né? Mas o Lucas é muito legal, porque a gente foi crescendo juntos, assim. O Lucas, o pai dele, é um cara que tem uma história muito legal, do axé da Bahia também, né? Ele tem esse berço. Aí ele foi instrumentista, tocou com o Gil muito tempo. Em 2099, para 2000, ele lançou o primeiro disco dele. Para mim, ele está muito à frente de mim, de você, musicalmente, assim, né? Ele é um cara que vê lá na frente, cara, nossa, eu fico impressionada, assim. E quando ele lançou o primeiro disco dele, eu falei, meu Deus, quem é esse cara? É brasileira, não, não, não. E ele largou tudo para construir a carreira dele, tendo essa coisa de ser instrumentista também, né? E quando ele estava no terceiro disco, e ele pegou um pouco, talvez, do resquício do outro mercado da música ainda, e começou a produzir, e todo mundo que passou como empresário no escritório dele, a gente, assim, no médio mercado da música, no pequeno mercado da música, na música independente ali, é difícil ter, a gente ter, até é legal falar gestor para não ser empresário, né? É difícil ter alguém que injete dinheiro, seja gravadora, seja um patrocínio, seja alguém, a gente tem que ir se virando. E nesse processo todo, a gente estudou muito, assim, eu desse lado daqui, lógico, tentando trazer para ele soluções para aquelas coisas, né? Vou lançar um disco, o Lucas lança um disco diferente do outro, então, assim, onde a gente vai atacar agora, como a gente vai atacar. A gente fez coaching, a gente fez trabalho espiritual, a gente foi construindo mesmo como era, até por descobrir que esse produto, o Lucas, não é um produto fácil, né? Ele é um produto diferenciado mesmo, assim, a gente está num lugar... Ele não é encaixotadinho numa coisa, né? Ele consegue ir para muitos lugares, né? É. Então, como a gente vai trabalhar? Então, foi descobrindo, a gente fez mesmo coaching juntos, a gente foi em palestra, a gente viu, foi em feira, é... O trabalho dele, onde eu não estou, porque eu sou péssima no inglês, e, enfim, nunca quis me envolver no mercado internacional, ele lá tem uma gravadora, mas lá é um outro mercado, né? Eu estou aqui ajudando nessa base e pegando o retorno e chega muita coisa para a gente gringa e que a gente manda para lá também. O trabalho internacional dele se ajuda, né? Uma coisa meio que alimenta a outra, né? É, porque aqui, se está bombado lá, aqui também vai, né? Costuma ter o olhar, costuma ter o olhar. Mas não tem o vice-versa, assim, é muito legal. Aqui, o mercado daqui, ele aqui não... A gente brinca que tem um fenômeno muito louco na carreira do Lucas. O Sem Nostalgia bombou, Paris falando, lá lá falando, Espanha, todo mundo, ele fazendo turnê, tipo, bombando. O Deus que Devasta também, tipo, bombou lá, tipo, ele fazia 22 shows em 25 dias. É maravilhoso esse álbum. Quando a gente lançou o Modo Avião, depois o Deus teve o Sobre Noites e Dias, mas depois o Sobre Noites e Dias, que também foi legal lá fora, ele gravou com o Fefe, teve vários processos, mas quando a gente lançou o Modo Avião, que é uma experiência sonora, né? É um disco todo maluquete. Aqui teve uma aceitação muito melhor do que fora. Foi a primeira vez na vida que a gente falou, caralho, olha como é diferente esse mercado mesmo, né? O gosto musical das pessoas. Sim. E agora, o último que ele lançou, ele tinha, a gente tinha três turnês esse ano na gringa. Tinha março, tinha junho e tinha setembro, outubro, sabe? É bastante shows, assim, e caiu tudo, né? Enfim. É, mas é interessante pegar dessa parte, como que você costuma conversar com ele e organizar esse trabalho Brasil com ele, sabendo que tem esse trabalho internacional e como que é sua parte de organização mesmo, de gestão, que eu sei que você tem aí uma, você tem uma preocupação bem grande da coisa ser bem organizada, sistemas, ferramentas. É, a gente usa bastante coisa, assim, na verdade, bastante coisa às vezes para a gente para o nosso mercado. O sistema que eu uso é o sistema que a Omo usou para lançar a Omo, que, né, sei lá, a Seara usa para lançar os produtos da Seara, que é aquela coisa careta, é uma sistematização, é descobrir a persona, é ver onde está esse público, é fazer com o que tem uma pesquisa e bolar uma estratégia, assim, né, aqui está até deprimido, eu vou dar uma mostradinha, mas assim, eu sou a louca dos quadros, deixa eu ver se tem ali, ó, aqui é tudo, é tudo quadro, é tudo planilha de Excel, até minhas filhas vêm e pedem coisas, eu falo, cadê a apresentação, o objetivo e a planilha disso, para ver quando eu, se esse investimento vai valer a pena. E é colocar no papel mesmo, né, tipo, acho que o processo é, primeiro assim, vou lançar um disco, vou lançar um clipe, vou lançar alguma coisa, o Lucas já vem com o produto pronto, para mim, e é um jeito que eu gosto muito de trabalhar, assim, porque eu não sou criativo, quando eu vou em reunião criativa, meu cérebro, meu cérebro buga, porque o artista pensa em milhões de coisas, e eu penso em como executar aquilo, e eu falo, meu Deus, isso é inviável, e ele precisa processar, e eu também. Então, o Lucas, ele manda pronto para mim. Ele traz a arte, a experiência, meio que já criada. O conceito do disco, é, o disco, tudo ele traz. Ele traz o que ele já quer fazer, por exemplo, ah, imagino que seria legal uma turnê por aqui, esse tipo de show, porque eu vejo que ele varia muito, ele tem shows, que às vezes ele tem uma banda completa, às vezes é ele, e sintetizador e sample, e tem essas variações de forma de trabalhar. Ele já traz isso, ou vocês discutem, esse tipo de habilidade de turnê? É, a gente brinca que o primeiro disco tem tantos músicos, o segundo disco, tantos músicos, óbvio que eu não, não interfiro diretamente, porque acho que, não tem como, mas, nesse, como ele acompanha muito esse processo, ele vê que às vezes é inviável, mesmo em, três pessoas, que foi o último disco dele, ir para Manaus, fazer um show, então, esse último disco é Voz e Violão, eu acho que é todo esse processo que a gente foi... Entender também como facilitar, e fazer o trabalho se encaixar nisso. É, e sempre no papel, assim, a gente tem cronograma para tudo, e ele, ele é muito organizado com isso, então, ele é uma pessoa que quando ele vem cobrar, ele não vem cobrar não sabendo o que ele está falando, ele também estuda, ele também vai, a nossa discussão às vezes é, ele acha que eu tenho que ir em um lugar e eu tenho receio de ir naquele lugar, eu acho que não é aquele jeito, aí a gente vai e é a linha, puta, aí você pode ir, né, você não prefere você ir, ou, aqui você tem que ir comigo, ou aqui eu vou e resolvo, porque essa prospecção da imagem é muito louca, né, ele é um artista só, eu também já trabalhei com banda, não tinha como, sei lá, orquestra jabaquara ir comigo numa reunião do Sesc, né, chegar 13, 13 pessoas só na banda, é, quando é um artista é muito mais fácil, né, então o Lucas sempre participou, tanto comigo ou com as outras experiências, ele é muito empresário dele. Vocês duplam bastante, assim, né, é bom ter essa possibilidade, né, e aí vocês têm, você tem uma, por exemplo, a gente tinha um mercado antes da pandemia, né, que é, enfim, até o momento a gente entendia o trabalho com os shows, juntos, fazendo parte, etc., e agora a gente não sabe muito bem como vai dar, né, vocês têm conversado sobre isso, estão com vocês, resolveram fazer alguma coisa na pandemia, tá segurando a onda, como é que tá? Ai, foi muito louco, né, porque esse negócio da pandemia, eu vi ele, a gente tinha acabado de conversar, porque eu tô numa crise com o lance desse, da carreira, de gerenciamento, de carreira de novo, e falando pra ele, que eu acho que o problema não tava com ele, tava comigo, eu tô desestimulada, do mercado, né, talvez não seja aí que eu queira focar, eu vou fazer 40 anos, enfim, e ele, ah, eu também acho que eu que tenho que tomar a frente, mas a gente não vai acabar, você fica com edital e SESC, eu vou atrás de outras coisas, e a gente tava nesse período. Coincidentemente, eu cheguei pro Xuxa, que é o maestro da Jabaquari, e falei, olha, a minha empresa vai começar a atuar como booking agora, que eu tenho, né, tem uma pessoa que faz isso aqui pra mim, o lance da gestão precisa muito de mim, eu tô passando por esse processo, e eu não quero mais fazer a gestão de carreira de orquestra com três pessoas. E começou a pandemia, só que daí a gente fica nisso, né, não tem muito, eu tava conversando, a gente, eu e o Lucas, a gente conversa bastante, a gente não quer fazer live pra marca de bebida, marca de bebida, não quer alguém da música independente pra fazer um projeto agora, quando a gente entrar lá nos projetos especiais, a gente vai falar sobre isso, não é isso, não é onde ela quer colocar o dinheiro, então a gente resolveu, tanto a Jabaquara quanto o Lucas, nesse momento, aquietar o facho, não se cobrar mesmo, e óbvio, a gente tá aqui fazendo. É, tem o edital, vamos colocar o edital, vai que passa, né, tem show em Sesc, Secretaria de Cultura, tem uma marca que, a gente vai pesquisando e acompanhando, assim, então não tem ninguém não fazendo nada, mas a gente não tinha nada pra ser lançado, a gente tinha uma agenda de show, tipo Lucas, a gente tinha uma agenda de show, tipo de quase 40 shows fora do Brasil, e hoje a gente não tem nada, então não tem como a gente voltar. Tirar do nada alguma coisa. É, a gente não tinha planejado e feito a estratégia pra um ano ansioso, como foi feito pra 2019, 2019, a gente sabia que até eles lançarem o disco em outubro, tava meio que todo mundo em férias, SUSI, procurando novas coisas, prospectando, mas assim, não com a ansiedade lá no topo de lançamento, de gravação de clipe, a gente já tinha, a gente começou o ano planejado, então foi um ano muito tranquilo pra gente também, mesmo com o lançamento. Entendi, e aí você, e nesse caminho como você falou, você focou, entrou numa história de edital, que é uma expertise seu já de bastante tempo, como você comentou desde lá do começo, já era um lugar que você se via bem ali, como é que você pensa, como você entende os editais como possibilidade de viabilizar a carreira do artista, o quanto isso pesa num planejamento estratégico, e vamos falar de alguns exemplos de coisas interessantes que vieram desses seus trabalhos desses editais. É, o meu primeiro edital que eu passei foi da Funarte, é um que tá aberto agora, galera, eu até falei hoje pro meu irmão que tá começando a escrever, é um edital que pra quem tá começando ele dá essa viabilidade, ele acredita num produtor que não tem nenhum edital aprovado, né? Vou avisar o pessoal da nossa produção pra gente dar isso aqui no nosso News. É, porque é um edital muito legal, eu sou fã de editais, assim, eu não sei agora, né, com tudo que tá rolando na política, a gente não tem secretário de saúde nem de educação e a gente não tem um secretário de cultura, então também eu não sei como isso vai ser levado, né? Sim. Durante o ano, tá abrindo algumas coisas, a gente tá vendo que tem algumas iniciativas privadas, né, e o Banco do Brasil esses dias abriu, a Caixa não abriu, enfim, a gente vai indo. Diminuiu muito o edital de cinco anos pra cá, a quantidade, inclusive a Funarte, mas enfim, comecei lá na Funarte, aí a lei municipal de Curitiba, Curitiba não, o Paraná não tem uma lei estadual, mas tem uma lei municipal que era uma lei até que legal, Curitiba nunca ninguém vai, Curitiba você vê todos os artistas, quem aqui nessa live já foi pra Curitiba fazer show, minha gente? Já fui! Eu também! e a gente trabalhava muito com o edital municipal de lá, e eles são muito legais na curadoria, os parecistas, eles pegam no pé, eles obrigam você a escrever bem, Curitiba não tem uma coisa de ser meio formalzinho, certinho assim, né, e isso foi uma mega escola, então eu tive alguns editais aprovados ali com artistas locais, e aí começamos a dar tacada em editais maiores, foi quando veio o Natura Musical com a Karina, teve o Léo Cavalcante aqui no Paraná, aqui em São Paulo com o Proac, esses os maiores, né, teve o Banco do Brasil que foi quando a gente estudou o edital do Banco do Brasil, porque eu mandava há muito tempo o edital pro Banco do Brasil, e a gente falou, vamos estudar os últimos três anos do edital do Banco do Brasil, vamos ver quem que foi o curador, ah, e chegamos numa conclusão que eles nunca, nunca eles tinham aprovado um projeto infantil, eu falei, ué, mas ou ninguém manda um projeto infantil, né, legal pra eles, ou eles não são afim de aprovar projeto infantil, e eu quero ver qual é disso. E a gente escreveu Pequenos Contemporâneos, um projeto caro, um festival infantil, vinte e tantos shows, enfim, veio o resultado, não passou, nesse ano a gente passou o Bexiga 70 na Petrobras também, foi um ano bem legal ali, 2013, 2014 de editais, e não tinha passado no Banco do Brasil. Um belo dia, tô sentado na produtora trabalhando, me liga alguém do patrocínio direto do Banco do Brasil, falando que os parecistas tinham ficado com muita dor no peito de não ter dinheiro pra aprovar aquele projeto, porque eles estavam priorizando exposições e shows de artistas, mas tinha sobrado uma graninha do ano anterior pra eles investirem num festival infantil. Então, um projeto que foi escrito, foi o primeiro que eu estudei mesmo, o edital, eu já escrevi a projeta há uns sete anos, eu falei, cara, eu vou estudar o edital de verdade, porque eu quero fazer esse projeto infantil. Aí, esse projeto infantil veio, a gente fez o Pequenos Contemporâneos, ficou em cartaz um mês em Brasília, que é a junção de discos antigos com novos artistas. Olha só que interessante isso que você está falando. Então, você fazia parte do edital, tentava passar três anos com alguns projetos de música e não passava. Daí você fala, cara, eu preciso estudar, eu quero entender detalhes, meandros, quem são os curadores, como é que eles fazem as escolhas, o que eles escolheram. Isso é muito importante, né, de entender, quem está no mercado e quer passar em edital, tem que entender exatamente como é que ele foi. Porque, às vezes, a gente segue ali o que está e tenta entrar e não passa, fala por que será, não sei o que. A gente fica condicionado, acha que é aquilo ali. É, até porque é difícil mesmo no começo você entender que são pessoas que estão do outro lado e que elas vão ler e que você tem que tentar entender como que isso vai chegar e vai bater lá. e o mais interessante dessa história é que você insistiu em entender melhor. O edital fez um baita do edital que era meio fora da curva para o negócio e isso cresceu os olhos deles e eles resolveram fazer mesmo assim fora do edital. Então, uma baita história legal e isso rendeu frutos maiores também, né, que eu sei. Rendeu. Esse... Além disso, rendeu frutos maiores. E, assim, esse projeto, porque, assim, a produtora, não sei, óbvio que não são todas, mas a verdura em si, ela tem uma característica que eu trabalho com projetos de outras pessoas, né? A gente dificilmente cria projetos nossos 100%. Ah, vamos sentar e criar um projeto? Não é muita característica essa coisa criativa, é muito executiva mesmo. A gente começa de quando não é nada e faz virar. Mas o criar, a gente tem uma dificuldade aqui dentro. Aí, o Pequenos Contemporâneos foi isso, foi uma amiga antropóloga que eu sentei com ela, a Dai, e falei, Dai, eu sou mãe, eu acho um saco e ver patati, patatá com as minhas filhas, saca? Tipo, como as pessoas não fazem coisas legais pra criança e como que a gente vai fazer pra agregar pai e criança? Né? Porque, às vezes, o edital não passa porque é o patati, patatá que tá tensando ou nhenhenhenhenhenhen é de criança, e as crianças hoje em dia não querem mais isso. Então, a gente foi, viu como eram os curadores. Isso é muito importante em qualquer um, em qualquer um, porque a linguagem que você coloca o edital, o Banco do Brasil, ele tem uma característica mais careta, mais quadradona, como a caixa, eu não posso ter um linguajar, eu tenho que ser teórico, eu tenho que ser caretinha no texto, justificativa, apresentação. Então, a gente foi construindo isso com ela. Ah, então vai ser um projeto infantil, vamos fazer isso? A gente criou, é o primeiro 100% Verdura Produções, esse projeto. A gente voltou da temporada em Brasília, e lá eu conheci uma pessoa que mora no meu coração, que você conhece também, que é a Nancy, porque eu liguei pra contratar o Barbatux pra fazer parte desse projeto. E aí conheci a Nancy, e a Nancy, eu tava chegando em São Paulo, lembra? Meus contatos em São Paulo ainda eram pequenos, eu tava ali construindo, ainda tô, São Paulo é enorme, a gente nunca tem nada, mas enfim, eu tava começando. E a Nancy já tinha um bom relacionamento com o pessoal da Secretaria de Cultura, e propôs o Pequenos Contemporâneos pra eles, e nesse ano a gente estreou a Viradinha Cultural, que é a Programação Infantil de São Paulo com um palco na luz que era a programação todinha do Pequenos Contemporâneos. Então a gente trouxe Cleito e Cleidi com o Grupo Talk lá do Sul, André Bujanra fazendo Arca de Noé, Bixiga 70 com a Neliz, Maurício Pereira e Escova fazendo o Salte em Bancos, a Tulipa Ruiz fez Grupo Rumo, a gente teve, era uma programação pesada. Incrível, ou seja, a Viradinha, que é a Virada Cultural Infantil, a programação dela era o seu projeto. É, estreou, não tinha tido Viradinha ainda, então a Viradinha nasceu também com esse projeto aqui em São Paulo, que daí tinha sido a primeira vez. Nisso, o programador de Sesc viu, e aí a partir daí, vê como uma coisa puxa a outra, a partir daí, a gente já circulou com o projeto em várias unidades do Sesc. Olha só, esse que é o lance, a gente tem que movimentar, a gente tem que caçar a possibilidade de criar, cavar e ir atrás dos planos. Movimento gera movimento. Já era movimento e foi indo. E assim, hoje, a gente acha que todo mundo meio que já enjoou, foi um projeto que a gente fez e no formato dele não tem muito como a gente inovar, teria que fazer o que a gente já fez também, a gente tem um projeto na gaveta que é a segunda edição dele, mas que é uma história já, já virou um outro projeto para a criança, mas a gente não prospecta tanto porque a gente sabe que aí a gente vai entrar no assunto que a gente vai entrar de novo no corporativo. Não, vamos entrar, vamos entrar então, daqui a pouco a gente chega no corporativo, então vamos aproveitar o que você falou, aquele aí ele virou um projeto que acaba entrando em Sesc e tal, e isso é interessante que a gente começa a entender também esse tipo de projeto que a gente escreveu para a Edital, quando a gente faz ele, por exemplo, para Sesc, a gente entende ele como tal do projeto especial, que é o que a gente também tem no nosso título aqui da nossa conversa, que é você, enfim, projetar algo muito específico, vender um projeto para uma entidade, para um Sesc, por exemplo, que seja paralelo, talvez, ao trabalho dos artistas e que ele seja uma coisa especial. Como é que você entrou nisso? Eu sei que você tem diversos projetos superlegais, você tem alguns tributos, é uma homenagem ao Belchior, enfim, vamos falar sobre esses projetos especiais e a importância dele para a carreira, para a viabilização de carreira dos artistas. Eu nem lembro qual foi o primeiro projeto especial que a gente fez, assim, mas o Lucas, a gente já fez projeto infantil, já fez homenagem ao Gilberto Gil, já fez homenagem ao reggae, a gente fez, acho que, uns três aniversários de São Paulo, o Nordeste aqui, que a gente traz um pouco da história de São Paulo em forma de música e é uma coisa que eu adoro criar e aí não é uma coisa que a gente usa um pouco o feeling, né? Tipo, ah, eu notei que tal pessoa que é um cliente gosta de Belchior, então, aí quando eu conheci o Xuxa, isso fortaleceu muito, assim, porque aí um produtor musical junto com um produtor executivo é capaz de absurdos, né? De criar um universo, um paralelo. Nossa, a gente cria muita coisa junto já, e com dinheiro e sem dinheiro, a gente vai e faz, e é muito legal, porque então eu tenho a visão ali de como fazer aquilo, né? Aquilo nascer e aquilo estrear e ele fazer aquilo. Então, isso é uma coisa que a gente adora. Às vezes eu chamo Xuxa, o cara gosta de Belchior, vamos fazer uma homenagem a Belchior? Ou o cara gosta de Vando, a gente já fez uma homenagem ao Vando, onde a gente pegou só mulheres para cantar Vando. Esse foi o projeto... Para quem está aqui e não conhece, procure Xuxa Levi, Xuxa Levi com Y, dá uma pesquisada nas redes sociais, vocês vão ver a quantidade de coisa incrível que ele já fez, que vem fazendo. É, e é multi, né? Também, assim, então, aí vamos fazer um projeto de Vando. Esse projeto do Vando foi muito legal, porque a gente criou para um Sesc e vendeu para o Céus de São Paulo. E foi... Olha só. Foi muito legal ver esse projeto na periferia. Você ver a Chiazinha cantando Vando, só que com Carina Burr, com a Letrux, com a Bahia e a Cozinha, a Sucena e a Raquel, a Lina e Calixto de Minas Gerais. E o projeto especial é muito legal que você pode juntar muita gente diferente, né? Esse do Vando, tinha várias pessoas diferentes juntas. O do Belchior, a gente pegou o pé... A gente pegou não, né? Que horrível essa palavra. Enfim, mas é o Thiago com o Pélico. No sentido jurídico. O Samuca entrou depois arrasando. Sim. A gente tem vários na gaveta. E o que a gente gosta de fazer é ver a necessidade do cliente, seja lá quem for esse cliente. Sabe? Então, se... O Samuca dando um coraçãozinho aqui. presente nessa última série de Belchior aí. Arrasou, né? Já é um Belchior com a gente, já. Um velha roupa colorida. E você vê a necessidade do cliente e pensa em como fazer. Acho que a gente pode até pegar esse gancho, assim, o projeto especial, aí tem essa coisa que você falou, né? Potencializa muito essa dupla, você, o Xuxa Levi. Ele traz essa coisa musical, da criação, e você vem com a forma de fazer aquilo acontecer de fato. E aí, você entende o projeto especial quando você vende isso para equipamentos de cultura, basicamente, né? E quando você traz isso, de repente, para empresas e projeta essa experiência para o corporativo, aí é um outro entendimento, né? Tem outras possibilidades. Como é que é isso? É, daí é um novo formato, né? Porque a galera que está aí e faz o que a gente faz, sabe? É muito difícil você pegar a tua banda, chegar, fazer um PDF lindo e maravilhoso, gasta 400ão para o cara fazer o PDF para você, passar dias pensando num texto para apresentar. E acho que a Ana Canhas até fez um depoimento muito legal sobre isso esses dias, né? Que você faz todo esse processo, apresenta para a marca e aquela marca não apoia aquilo, não vê aquilo como uma forma de investimento para ela. Porque realmente é uma outra cabeça. A gente fez um podcast, inclusive, com a Cara Noar, saiu na sexta passada com a Fabiana Pereira e com o Pedro Antunes, a Fabiana Pereira do Papo de Música, o Pedro Antunes da Rolling Stone e uma parte boa da conversa foi sobre isso, sobre patrocínio, sobre apoio de marcas que ela falou, não tem muito, as marcas não são todas esse papo de estou apoiando a cultura, não é bem isso, né? Não. É uma outra parada, ela não vai apoiar a cultura, ela vai ver se aquilo vai dar um resultado de alguma forma e normalmente, ainda mais nesse momento, elas pegam dinheiro, jogam tudo numa coisa gigantesca, e está bom, né? Claro que não são todas, espero que muitas venham com outro pensamento, já existe uma movimentação que rola com algumas, mas é isso, né? É difícil contar com a marca de fato para ela resolver a cultura, não existe isso. Não. E está longe, assim, porque às vezes você vê até marca descolada, né? Avan, sei lá, Cavaleira, marcas que são até acessíveis, assim, você tem um produto para elas e não adianta, porque são vários processos, eu estava antes de vir para cá, eu lembrei de uma história que é muito engraçada, que tem a ver com isso, a Chevrolet ia lançar, acho que é Chevrolet, sei lá, um carro ia lançar o novo Corolla, e não queria que o Corolla tivesse cara de tiozão. Aí, o que a marca queria? Uma banda de rock jovem e um artista do rock desconhecido, porque é isso que a marca quer, isso que eu lembrei desse exemplo, porque foi um lugar onde a gente pôde trabalhar a imagem da banda mesmo, quem ela era, a gente não modificou aquele show. Mas o cliente, eu não vou falar o nome da banda nem o nome do artista, o cliente, quando eu recebi o nome daquela banda, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui? Não vai dar bom, porque já veio pronto pra executar. Aí, beleza, né? Tô ganhando, vou ele executar, é no mínimo estranho. Falei pro produtor que tava me contratando, que era o coordenador do evento, falei, cara, é meio estranho, hein? Isso não vai dar certo. Não, mas o cliente quer, o criativo quer. Menino, no dia do show, no dia que aquela banda subiu no palco e os tiozão que eram os clientes do Corolla, todo mundo foi indo embora, Rodox. E tinha a atração principal, lembra? Que era o nome grande, assim, a galera indo embora e reclamando. Isso é coisa de criativo e querer colocar música independente e não tem o feeling de saber. Acaba magoando o artista, magoando o cliente, fazendo tudo errado. Existe uma demanda ali e tem que saber aplicar ali, né? E quando você traz pro corporativo, você vai entendendo as necessidades ali. E muda. Pra linkar isso, né? Pra linkar o artista, de repente, pro evento corporativo, aí você pensa diferente, é isso? Sim, porque assim, dificilmente eu vou pegar um artista, eu vou pegar o Lucas. Ah, eu tenho um projeto aqui do Lucas e quero que a marca coloque na convenção deles. Não consigo. Mas eu consigo introduzir outras coisas ali dele, se ele quiser, se ele permitir, de um a outro jeito, porque ali naquele evento corporativo, as pessoas não querem saber se tem uma carreira ou não. A galera tá ali escutando blá, 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 pra no final ter uma música e ele encher o caneco. Então, assim, ele quer conhecer a música, não adianta você colocar alguém que não toque a Marília Mendonça ou alguém que seja muito grande ali. Mas o que a gente gosta de fazer é montar loucuras mesmo até pra essa marca. Seja brega, seja não brega. A gente se diverte, porque eu tenho uma estrutura que eu não tenho num festival, eu não tenho num show independente. Acho que isso é um grande ponto aí. Acho que o corporativo te dá possibilidades de estruturas grandes. Sonorização, você não precisa, sabe, quando você briga que você quer isso, isso e aquilo, você não tem. Tem de sobra pra você. Tem o cara que tá fazendo o telão de LED de 500 mil metros por não sei quantos de altura. É um puta VJ que tá ali te ensinando muito como você vai aplicar aquilo no show da tua banda que você trabalha, sabe? Então, isso é muito legal. A gente monta esses projetos. A Embraer, que é um projeto, a não sei o que lá, que é um projeto, a gente monta isso. O ego, nesse momento, eu aprendi muito com o Xuxa isso. O ego, a gente guarda pras nossas coisas, né? A gente vai ali e executa e pega essa grana e investe em coisas que a gente acredita, na arte que ele acredita, no projeto que ele acredita ou, sei lá, na nossa casa da Bahia que a gente acredita. E de alguma forma, você vai... O Xuxa tá dizendo que o importante é fazer o povo feliz, né? É! É pra isso aqui também, né? E você tá... E é uma... As duas partes estão aproveitando o melhor dessa relação, né? Então, a marca, o evento corporativo sabe que tem... Vem coisa boa dessa produção, desses artistas, vem coisa criativa, pode-se gerar uma experiência importante pra empresa, pra aquele evento. E a produção, o artista, aproveita pra fazer uma coisa diferente que vai potencializar, né? O trabalho dele, rentabilizar, obviamente, uma grana que talvez mais difícil dele conseguir. e trabalhar com equipamentos grandes, né? Coisas que são possíveis. E projetos... É, e projetos impossíveis. Que a gente tá falando... Você falou do possível, eu lembrei do impossível agora. Teve um que a gente fez que foi desafiador, já que o Xuxa tá aí. Ele teve que sonorizar ao vivo um jogo de futebol que era a final da Champions. Alguma coisa, gente, eu não sei falar a língua estrangeira. E era um evento da Heineken e ele tinha que ser maestro ao vivo, sem nada pré-gravado, nada, nada. da final desse jogo, com 70 e tantas pessoas em cima do palco. Isso também virou uma campanha publicitária, isso virou várias coisas. Então, é muito legal, porque isso foi muito legal pro nome dele. E não era um trabalho próprio, né? Sim, é uma possibilidade suja. E no outro ano, coincidentemente, a orquestra dele, sem ter nada a ver, porque era outra agência, já era uma outra equipe, a Jabaquara foi chamada pra fazer esse mesmo evento, o jogo um ano depois, como se fosse um Super Bowl, e a gente entrou, fez uma música, que era o Rolon Detox, que a gente tinha acabado de lançar, e a Jabaquara fez e executou uma parada ali. E é uma banda independente. Vê que uma coisa puxou a outra, e mesmo assim, não tinha... que era o Xuxa. Então, assim, uma coisa chama a outra, que é muito louco, né? Sensacional. Muito bom. Acho que é isso. A gente tá entrando realmente no finalzinho agora. O papo tá maravilhoso que a gente vê. Chega no final, realmente. Acho que uns dois minutos aqui de conversa. A gente tem mensagens maravilhosas, pessoas mandando beijos, dizendo que te amam, que você é incrível. Com vergonha aqui, falando. O Xuxa aqui também. O João Nunes, técnico de luz, maravilhoso, que trabalha na sua equipe também, não é verdade? Enfim, muito legal entender, conhecer um pouquinho mais dessas possibilidades. Acho que pra quem tá assistindo, quem trabalha com gestão, ou que tá procurando possibilidade de trabalho pros seus artistas, é bastante inspirador, porque não pode ficar parado só achando que o próprio trabalho é a única forma de fazer a coisa andar. cria, sai da caixa, cria possibilidades. Sai da caixa e vai pegar, vai atrás de... Eu, na verdade, sempre fui atrás de dinheiro porque eu tinha duas filhas. Então, assim, eu tive que fazer esse processo. Mas, meu, tem milhões de possibilidades, não precisa ter filho, né? Você tem que enxergar e eu acho que trabalhar muito o nosso ego mesmo, porque a gente fala, aquilo ali vai alfinitar o meu egginho. Mas, velho, vai trazer, às vezes, uma coisa pra você daqui dois anos que você não esperava e só por conta daquilo, né? Uma coisa vai puxar a outra. Filtrar, analisar, ninguém tá aqui falando pra passar vergonha. Não é isso. Tem jeito de não passar vergonha, né? Claro. Fazer uma coisa boa, aproveitando a oportunidade pra fazer uma coisa realmente boa, produtiva e que vai ajudar a rentabilizar a carreira. Beth, nós temos um minuto e pouquinho pra cair. Deixa os canais aí de contato, é arroba Verdura Produções, é isso? No Instagram, lá no meu site, lá no site tem tudo, verduraproduções.com.br, os projetos especiais, corporativos, bababá, contato, tava aí na luta. Estude as coisas que Beth Moura já fez, vocês vão ver que essa dupla Beth Moura, Xuxa Livre, aliás, Xuxa, queremos você aqui em breve, você vai estar aqui conversando com a gente, fique esperto. Todo mundo que passa por aqui, que passa por aqui, deixa uma indicação de uma música pra nossa playlist colaborativa. Olha, a música cada hora é uma coisa, né? Vamos lá. Porque a gente nunca tem uma predileta, mas eu deixo aí Divina Comédia Humana do Belchior. Divina Comédia Humana do Belchior, maravilhoso. É esse. Muito propício. Gente, daqui a pouco, 8h15, estreia nosso programa na Rádio Brasil Atual. Obrigada, Rô, obrigada, Rico. Obrigado, obrigado, Beth, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Maravilhoso. Fique com a gente essa semana, amanhã, sai episódio de podcast novo, daqui a pouco tem o programa da rádio, semana que vem tá sensacional, aliás, mês de julho todo tá maravilhoso. Valeu, Beth, valeu, gente. Beijão, beijão, tchau. Até mais. Beijo, Samuka. Beijo, mãe, te amo. Tchau, mãe da Beth. Tchau.